A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai ter feito uma pesquisa. Eu não vou fazer isso aqui. Você vai estar aqui. E agora, você vai ter um salto. Não vai ter um trabalho para você. Agora, o que você vai ter feito para fazer isso? Você pode ter que fazer isso? Você vai ter que fazer isso? Você vai ter um trabalho? Você vai ter que fazer isso? Ele é um trabalho. Ihon guvue kula chakula minha naitua wabia Wakati silewe undan tunendo kuhishije Yani, nujua silewe kisho tukeha muka Yani, nijui nifanyiji Kusabu kwanza ya mawazu ya nani Yana nichota sana Tamani nifanyi kitu tunitoke kwenye Kwenye imu Yani Nangombe kitu Iyo hali ilinikuta mime ikipindi Ucha huko no nyuma Nikasema, no Nifanya nini ili neondoi konyamsongo Wemahazo Nikajakugundua Kitu Kono achutakiwa Opigye Osteco nebe, mini memori Pombesai Abra nguambe kituke moja Mimi nikipigye Inanifanya nishikunye Indoto zangu ambazo Nilizokua nikitumia nguvu Mas o PIE é o me, até o Ngovo Mfano Mseblenium Naona apa chintu, mecaria azulia Naona apa, tunakula GTSI Hata umundani, hapo, naapa, onakama, kaunta Kona, kitaka vitu vyangu, panya umundani Naona, kama, mabamedia, analetea Kona, PIE, kundoi, kwenha stress Kona, kwa hana mchota, tumudani, tuwote, tunakili mmoja, zinafanaana mudi Nao, sicho kijua sasa Tukipija hii, tunakua ndegi wa lukao, ndiwa fanaana nao kundi moja Kona, nafila, imipegiyangu, tumudano kwa mwenye Minesi, nafanaana mkena mwe, basi, tuluke kundi moja Kona, kona, pi, zinafana Kir Cliff, kona, pi hecho ya Ye kanau ni nape Oh Suzanna Bep Cua cara é nalassa Ínalassa? Ah, o chadilly é o Isha Korea, Ava Ni Nipona, nabila está aqui como Copero o Solja, Ziz For America Copero o Solja, Ziz For America Oh, 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 oh Abona, Anaji. Tassãm, Kèangu, o Késhè desde unendo a uhuza a uji hizi hizi Vamos! Mas não dá sentido! Vamos! Começamos! Pome! Vamos lá e vamos ! Vamos! Vamos lá! Vamos lá. Aqui vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Lá não é tudo mais. Bem, então você já está chegando, sra. Você está com sra. Estamos aqui com sra. O que é? Eu não sei se que estou fazendo com oничho. E, então você tem um pai a sua alunos para mim e não dizer que a minha mãe estava? Eu tenho que falar com o espírito. Você só sabe o mesmo que a sua alunos está? O que a sua vida está aqui? Firstly, Não tem nada a ver, mas não é que o nome de mim, mas o nome que ela não... Oi, 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 oi kaka? Oi é tante, amigo. Nós temos um pedido. Você já sabe como se não é a tante, mas ela não tem um pedido... Nós temos um pedido que você responde a adivinha. Que tal, meu amor. Bom dia. Você está aqui, meu amor. Obrigado, seu amor. Não é um pedido. Mas, não é um pedido. Ya, eu não sei. É o que eu estou fazendo. Olha, eu não sei. Estou bem. Muito bem. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É verdade? Tendo que eu estou fazendo isso. Você não sei. Você não sei. Kumbra, kuna badia vitu virekebishi at least. Sawe, kusabe, kwa umri kama wako, na jinsi ulivo kuwa mikunio mpaka kulewa kiasikile, kiafya tupekea kile sio sawa. Ukinyo sana mpaka kulewa kiasikile, ile nienda kusumbua katika system zako za ini atafigo. Kiasambacho atabadae, utajikuta unapata marathi embo haujia atalajia kabisa, kusinyo kiasikile. Lakina takijamii pia, mtazamu waki sio mzuri, kwa umri liu kwa nao, na kwa jinsi mbavo lilewa, nya katika melea mchana pale, kwa njinsiya yako ni hatari, unezo kabakwa, unezo watu kapola, wakaiba luchonacho, waka kupigia, nini mbabilika saisi kuyo, ni riski sana. Kwa njiti sana kukontrol, baadia matukio mbano kusumbua. If you want to drink, take some couple of bottles at home, then drink responsibly, kwa usalama wako. Sawe, I'm sorry kama antokono mkukrush, lakini na fly kuona jemina asalimika. Minafikiri, ni wakimbi. Aya, kalibu tena, siku nyingine. Asaati, siku nyingine. Asaati, siku nyingine. Kisa mahani, sio kwa ubaya lakini. Unajua, mayino yako liongea pali, binabisi, kuna namna ya menigusa sana. Kwa nyingikuwa naomba kama utojiali, uwe kakaitu wa hiali. Hili hata kama siku tunawatatizo, tunakutafuta nini, unatushia uli. Kama utojiali naomba, unisaidina mba yako. Ila nimewa mtu. Sa, kwe umusha saku minambe? 24. Asante? Vee, ee? Jujeki ni kukubwa? Nikweli kabisa. Nikukubwa, mpaka kule. Unaona? Unaona hii nyumbai ni ya mwanamike? Besha azake nafanya Dubai. Anakuji apa, mijenga jumbalake ata mwumewake ajuli. Sasa na weu mwanangu, ikikiwanja, kizuli sana. Unajenga hapo, akikisha mwumewako asijue. Fanya mambo yako kimya kimya. Hakikukolofisha. Weu, unakuja paa. Kuwamia nyumbani kwako, unapumzika. Uminieleo? Chao Aya Mama tushukikwechee. Voa, enakoaji simi? Inshari, kubwa. Pua, vipipo, na mbona kimia mshikaji wangu janiletea ujile? Laha, ntugu yangu na majanga. Atega gani, chana? Jana, nilikuja kuleta ujisikia kukutafu. Kama mliambizana, huku wateja uingine ote, aminao nuatu wacheache sana. Kwa uji ulibaki. Ulipo baki muli nyumbani, umearibika, kwa umutaje umekata. Duku pole sana mshikaji wangu. Jana, sija kwepo, niletoka subuhi sana. Kwa huku nafanya, Jesus? Sema, nipo nafanyafanya mambo. Mamba kasa, tunatakwatea ujikama kawaini. Sindi wa. Wale mtojyo yoko ni Shingaven? Ndakaunipi yao? Bama, nakaunipi yao. Kwanzea Shingefukumi, na kuwa vizuri. Mwa, oke. Masifresha, ina nba. Shukua. Kwe. Asante sana, mungu wa kubaliki. Sijali, mina wefamilia. Unajua, yapu kwa tunasemana semana. Ni kuchanga mshana, lakini, mina wefamilia. Kasa emu, nisadiye sumiye kumaravudia kudamu, chani mitume ya pesa. Tchau. 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 Como é isso? Como é isso? Está tudo bem, senão não é capaz de fazer. Tchau. Você sabe que está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Eu ia ser muito forte agora, fica com muita mulher da vida. Esse cheque a minha bella e foi小ada por ela. Tá ouvindo. Você vai ficar com muita gente depois? A minha ver, está uma muita aposta. Você não está com muita muita mulher, olha mais ou menos que você. Você está ficando com muita mulher por ela? Você é mais uma mulher? Ndia ni mnzee o misil e leu, siju ndo nishia anza kumpenda E yeah, mungu e Chanka nyo insaisa, o tu mivugo e unazaku wazala ume Tamu tamu, tamu tamu Wekasi, kama onaviche kovya kuchekiwa na ume, nindaka vicheke kule nvali kwaku Amém. Certo. Sim, esposa. Ele não faz isso. Não faz isso. Tem alguma coisa que quer dizer? Dizem. Sim, esposa. Por que você quer dizer algo? Hivo que você quer dizer algo, não tem alguma coisa sobre isso? Não. Ngoja kwaza. Laba kwenye kazi zenu, kuna kitu lushei kumzurumu. Pas, hughi sio rafiki. Ujo. Sio rafiki. Yani, kama anapata hughi ya kuja kunitongoza mimi, anajua kabisa wewe ni rafiki yako, anafu mimi ni mkia wako, wa ndoa. Anapata hughi ya kuja kunitongoza mimi. Pas, sio rafiki wa kweli, ujo. Ngoja niko mbe. Kuna siku ule kujanae yapa. Wakati unaundoka, alinitekenya mkono. Akuna itoshi, siju eta mebata wapi nambangu. Ananitumia meseji kila siku. Na sio tu meseji, ni meseji za mapenzi. Sijuna nilewa. Siku teka ukuambia kwa sibabu njini ni marafiki. Nilisina eza nikawagumbanishi. Jana. Umetoka tu wapa. Kaingea umundani hajapige odi. Haujajanae. Yani ni kama kwake, au ni kama choni, au nisemu ambawa mizuwea kuingia, ni kama krabu sibabu sijui. Hamengeu umundani, hamelikuta nimivaka angamoja tu. Akaza kuongea ujingawaki. Kumbawao mimi, sijui nini, sijui nini. Embo ni kumbiwewe kaka. Kama nitabiaenu, uwa minatungoziana wanawake huko nje, uwa unawesa katimbena mwanamki wako, inawea nazaka katimbena mwanamki wako. Ni huko. Yishie huko. Mimi na jeshimi. Tena na jeshimi, zaideta unabufikiria. Afu istoshe. Mimi na mpenda sana mwame wangu. Saidiya sana. Sijuotani fananishi na ni. Sawa wewe. Nombosiju kanaribia ndo wa yangu. Sawa wekaka. Katika kitu ambacho siwezi kufanya katika maisha yangu, kumsaliti mwame wangu. Haitakuja kutokea. Kamwe. Don't talk any fucking shit. Ni kuhunje na nipinda pinda dunia. Tufauti na mama nivyo nirea. Mana ni mekosa nguvu. Kujitetea. Eee. Ni meozanda ni kwandani. Natembea ingali ni mekufa. Mawazo ya meniweka mtu kati. Kujiongoza siwezi. Poratange.